Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal. E bom rapaziada, hoje estamos aqui com um videozão, né? Trazendo aí mais umas dicas aí pra vocês. É a galera aí que tá na pegada, que tá aí na correria pra começar a trabalhar aí, né? Fazendo as suas entregas e tudo. Hoje eu vou passar algumas dicas de aplicativos aí pra vocês que querem diversificar, mano. E conseguir lucrar mais aí nas entregas nos aplicativos, né cara? Então isso aqui vai ajudar muito vocês. Vocês podem ter certeza, né? Que é uma das coisas que até eu também faço, né? E futuramente também, quando eu pegar minha moto nova, pra quem tá acompanhando aí o canal sabe que a gente vai pegar motoca, vamos também fazer isso sempre, entendeu? Pra gente poder sempre tirar ali o lucrozinho legal. Então vamos que vamos, vamos parar de enrolação daquele jeito e peito. Bom rapaziada, vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer aí rapaziada, é quando você vai já ali, já tá ali com tudo preparado pra você poder fazer as entregas, você tem que se organizar rapaziada. Se organiza sempre antes de sair. Ah, Rafa, como assim se organizar? Se organiza em questões ali do aplicativo e dos aplicativos, né? Que você vai trabalhar naquele dia. Já sabe, já fica sabendo, né? Qual é o aplicativo que você vai iniciar de primeira e vai bater a sua meta. Isso mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O iFood, sempre fiz isso, cara. Você simplesmente ali, tá ali com o iFood pra poder você fazer as entregas e você vai pegar e simplesmente ali vai ter uma meta. Pô, a minha meta pra fazer aqui nas entregas do iFood é assim assado. Você vai ter uma meta ali de um valor que você vai fazer as entregas. O que que você vai fazer? Toda vez que você bater aquela meta ali naquele valor que você, né, tá fazendo ali no aplicativo, você simplesmente vai ver ali, pô, bati a meta, tenho tempo ainda no meu dia pra fazer, você vai lá e liga o outro aplicativo, né? Algum outro aplicativo que tenha algumas entregas em relação àquela também lá do iFood, por exemplo, Happy ou qualquer outro aí que tiver, mano, aplicativo. Porque tem diversos aí aplicativos de coisa de delivery, de coisa assim de comer, de entregas assim mais rápido. Eu não recomendo você fazer isso com, muitas das vezes, umas entregas de encomendas. Por quê? Porque entrega de encomenda, rapaziada, vou dar um exemplo aqui da Mercado Envio Extra. Pô, você pegou ali uma rota das entregas de encomendas, como Mercado Envio Extra, o que que acontece? Simplesmente, né, abre uma rota, tem uma rota ali pra você e diversos outros pacotes pra você entregar só daquela rota ali, entendeu? Então, é diferente ali do iFood que você é coisa de comida e delivery, você vai pegar uma entrega, faz, fechou, pum. Aí outra ali, tal, fechou, pum. Entendeu? É diferente. Então, pra não embolar, você pega e faz desse jeito. Então, ó, hoje eu vou sair, vou fazer iFood, batendo a minha meta no iFood, vou aqui pra esse outro aplicativo aqui, vemos, galera, às vezes fazendo, sei lá, mano, Lala Move, Rap, como eu falei, Oneshop, mano, vários outros aplicativos aí, né, que você pega as entregas ali, é papum, né, não é coisa de encomendas e tudo, né, que você vai ter que fazer, né, é aquela coisa que você vai ter que ir lá no galpão pra pegar aquela rota ali, aquelas encomendas e ir lá e fazer, entendeu? Então, é, eu indico fazer isso. E é isso, né, rapaziada? Essa aqui é uma das dicasonas que eu vejo muita gente fazendo. Eu tenho até um colega meu, mano, que, cara, ele lucra muito assim, rapaziada. Ele sai pra fazer a meta, ele bater a meta dele naquele determinado aplicativo, ele bate a meta dele ali e ele já pega e liga outro. Eu já vi, né, mano, outras pessoas até ligando muitas das vezes dois aplicativos. Então, tipo assim, a pessoa fica com dois ligados ali, entendeu? Então, mano, você sempre vai fazendo assim. Outra coisa também é quando você vai fazer, né, pegar ali as entregas e tal, mas pro lado da cidade ou de lado, né, onde você mora. Por exemplo, eu aqui onde eu moro, quando eu vejo que o movimento tá muito baixo aqui na minha área, eu vou mais lá pro centro da cidade. E o que que acontece? Quando eu vou pra lá, rapaziada, eu vou pegando e fazendo, né, eu já vou indo fazendo as entregas, né, e vou indo pra aquele lado de lá. Quando eu, né, faço lá e tal e eu vou vir embora, eu já pego, já boto ali, já aciono também pra pegar algumas entregas vindo embora. Então, eu vou vendo ali, entendeu? Escolhendo, aí, pô, eu, pum, escolhi. Vi que tem uma entrega que dá pra me fazer pegando de lá pra cá, tipo, vindo de lá da cidade pra minha, né, pro mar, pro lado de onde eu moro, que aí ali eu vou finalizar. Cara, beleza, eu vou pegar. Então, eu vou voltar já fazendo outra entrega. E, cara, a gente vem voltando e fazendo as entregas que der, entendeu? Então, daí, você já vai lucrando mais ainda. Isso, né, eu indico mais você fazer quando você já bateu sua meta, entendeu? Porque aí, né, mano, se você já bateu sua meta, logicamente, você já vai voltar já e tal pra poder ir pra sua residência e tudo depois e finalizar, né? Então, isso é muito bom, cara. E é uma estratégia aí que muitas pessoas sempre estão fazendo. É claro, né, mano, você que tá aí começando agora, você que nem começou ainda, que eu vejo muita galera que, às vezes, vem aqui nos meus vídeos, vem mais essa galera que nunca começou, que tá vendo ainda, pesquisando e tal, analisando e tal. Às vezes você, né, isso aqui pode ser que não sirva pra você de primeira. E eu nem indico, né, mano, senão você vai ficar todo embolado. Então, calma. O que você tem que fazer primeiro? Escolhe ali um aplicativo primeiro pra você iniciar. Analisa ali onde você mora, seu estado e tudo, como eu sempre falei, né? Analisando ali, você escolhe o aplicativo que você vai conseguir. Tando tudo certinho já, você, né, tando ali já disponível. Só você clicar lá e botar pra poder começar a fazer as entregas. Aí você vai fazendo e, consequentemente, você vai aprendendo mais ainda e aí você já implementa o outro aplicativo que você vê aí que tá valendo a pena fazer aí onde você mora, né, mano? Como, sei lá, às vezes o Uber, né, ou você quer fazer Uber Moto, não sei, mano. Qualquer tipo de aplicativo aí que der pra você poder fazer as entregas ou, né, passageiro e tudo aí de moto, que também tá tendo muito aí em questão do Uber, né, que a galera tá fazendo muito Uber de moto. Então, eu também tenho uns amigos que fazem, caramba, eles têm tudo, todo tipo de aplicativo ali direcionado à moto deles, né? Então, sempre tem ali, só ligar ali e concluir e no final, mano, ele não só lucrou e não só tirou o lucro que ele botou ali pra ele fazer naquele dia, mas também tirou um outro lucrozinho extra, né? E aí, no final, mano, ele tirou uma graninha legal. Mas, é claro, como eu falei, isso aqui é tudo questão de tempo, de estratégia e tal, rapaziada. É porque, tipo assim, a galera, às vezes, também vê, mano, o resultado de outras pessoas falando e mostrando e acha que vai começar, né, mano, em qualquer aplicativo já, pum, não é assim, rapaziada. Coisa de entrega é tudo questão de experiência, você vai pegando experiência, vai pegando ali, né, experiência com um, com outro, ou você vai botando em prática também, começa, eu também sempre falo, cara, tem que começar, né, mano, nem que for de bicicleta você ali começar e tal, fazer, pra você pegar ali o costume, porque, cara, você pega um costume ali, né, você vê que, pô, quando você começa ali de primeira, eu falo mesmo com uma experiência própria. Quando eu mesmo comecei ali fazer as primeiras entregas, cara, a gente fica meio embolado, fica meio perdido, fica meio, né, aquela coisa, pensando um monte de coisa, mas, é, com o tempo a gente vai se acostumando e aí quando vê, mano, já foi, é de boa e tal, e aí, mano, vai assim. Então, vocês podem ver aí, bem lá no começo do canal, a gente começamos devagarzinho, cara, começamos com o que a gente tinha, né, e, consequentemente, agora a gente tá buscando evoluir mais, né, então, como eu falei, tô buscando pegar uma motinha legal, mais legal e tal, que seja boa aí pra gente poder dar essa evoluída e, consequentemente, claro, evoluir também, né, ali nos ganhos, né, mano, e, ó, meter macha, né, então é isso, rapaziada, espero que tenha ajudado você com esse vídeo, tamo juntão, deixa o likezão, compartilha aí também, é nóis, valeu e, cara, espero que tenha ajudado vocês aí nesse vídeo, que, claro, todos os vídeos aqui em relação a isso é sempre aí pra ajudar, né, então, tamo junto, pei, fui! Tchau!